Eu fiquei me lembrando de uma música que me vendo, Inconsciente Coletivo, que da minha geração curtiu muito. É uma música do Erivelto Martins e da Vinásser, que é um hit que foi interpretado por vários importantes intérpretes da música brasileira, como Ângela Maria, Aguinaldo Timóteo, Toquinho, muita gente já cantou. Eu nunca tinha cantado ela, mas eu tirei para tocar aqui para vocês. É de um tempo anterior, vamos dizer, da minha geração, tem umas coisas, mas eu acho que vale para depois, talvez, até tema de um programa. É Raí, é Raí e sertanejo. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda, que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o homem das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 tu és a razão dos meus dias, tu és feita de amor e esperança. Mamãe, 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 eu me lembro de um chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Mamãe, mamãe, mamãe. É isso aí, muito obrigado. É o Alma Guarani, nesse Papo de Mãe, a gente agradece muito ter tido essa oportunidade. E fotos para recordação. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada. A nossa terra tem a alma Guarani.